4 notícias, oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Taust faz toda a diferença e Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 notícias, a informação para você. Em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido, os destaques a partir de agora. SP-333, a rodovia Marília-Assis fica interditada por mais de 10 horas depois de um acidente envolvendo 3 caminhões. Um caminhoneiro morreu. O pacote anticrime vai ser enviado ao Congresso Nacional. Estamos na semana de alerta ao alcoolismo. Mais dicas para a população. Expectativa de crescimento das vendas no comércio. E o presidente da Confederação Nacional da Indústria é preso com a acusação de corrupção. A partir de agora, 4 notícias, a informação para você. Expectativa de crescimento da economia, mas é preciso também melhorar a infraestrutura do país e o governo federal tem medida importante. Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do governo federal. Hoje à tarde, aqui em Brasília, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, assina dois contratos de investimentos portuários. O primeiro, às 3 da tarde, é o contrato de arrendamento do terminal de cargas líquidas no porto de Santarém, no Pará. Às 4 da tarde, o ministro assina o contrato de adesão do terminal do Porto do Açú, no estado do Rio de Janeiro, para movimentação de gás natural liquefeito. A previsão dos dois contratos é de R$ 16 bilhões em investimentos. E o governo federal informou ainda que vai leiloar, no dia 22 de março, outras quatro áreas portuárias, três em Cabedelo, na Paraíba, e uma em Vitória, no Espírito Santo. Esses terminais são destinados à movimentação e armazenagem de combustíveis. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro se dedica, durante toda essa segunda-feira, a despachos internos. Ele chegou aqui por volta das 8 horas da manhã e ainda não saiu para almoçar. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na TV e nas nossas redes sociais. O destaque hoje da imprensa do país é a prisão do presidente da Confederação Nacional da Indústria. Ele foi preso numa operação contra fraudes no Sistema S e também o Ministério do Turismo. A corrupção pode ter passado de R$ 400 milhões. Ele, é claro, nega. Bem, expectativa de crescimento das vendas no comércio e da diminuição da inadimplência. O superintendente da Associação Comercial e Industrial de Marília, José Augusto Gomes, é o nosso convidado e fala sobre esse tema tão importante para a economia do país. E, é claro, em primeiro lugar, a economia de Marília. Guto. Muito boa noite, José Henrique. Números em Marília. O que falar? Bom, nós tivemos esse aumento na média nacional de 2,7% no comércio. E, no ano de 2018, a diretoria da entidade trabalhou com uma perspectiva que nós tivéssemos um crescimento de 5% em média no período. Mas, nós chegamos próximo à média nacional, em torno de 2,7% a 3,5%, o aumento de vendas. Mas, nós podemos comemorar porque se trata de um aumento de vendas. Nos anos anteriores, nós tivemos uma regressão nas vendas. O comércio passou por uma dificuldade muito grande em função do momento econômico que o país viveu. Então, o comércio sempre é o primeiro que sente as crises econômicas. Ele já tem os primeiros sintomas de que a economia não vai bem. Mas, quando a economia retoma, é o primeiro que também dá indícios de crescimento. E o ano de 2018, com todas as dificuldades que nós tivemos no ano, foi um ano de eleição, foi um ano que nós tivemos a greve dos caminhoneiros, uma série de manifestações pelo país, uma série de incertezas também em nosso país. Nós tivemos aí a possibilidade de haver um crescimento nas vendas. Nós acreditamos agora que no ano de 2019, esse era um ano extremamente positivo. Esses indícios já apareceram no último final de ano, no mês de dezembro, onde o comércio teve uma evolução muito grande e ela continua se constatando. Mas, é importante que o governo continue também dando indícios de que a economia vai se movimentar, que vai se retomar e que, de uma maneira geral, a geração de empregos vai voltar, ou seja, os postos que estão aí, as pessoas que estão desempregadas possam ter postos de trabalho, de uma maneira geral, movimentar a economia e o comércio, consequentemente. E é claro que as promoções sempre são muito importantes. O comércio de Marília e as campanhas. O comércio de Marília tem um planejamento de campanhas anuais. Na última semana, a diretoria da associação já aprovou as campanhas que acontecerão no ano de 2019, sendo que nós teremos mais de R$ 200 mil em prêmios que serão sorteados aos consumidores que comprarem o nosso comércio e preencherem o cupom, numa nova metodologia que a entidade está utilizando, que é de forma eletrônica, que vai facilitar para o consumidor também o preenchimento desses cupons. E com isso aí, nós pudermos fazer a atratividade e a fidelização do consumidor local, mas, acima de tudo, atrair o consumidor regional. Nós somos sabedores que, na região de Marília, nós temos cerca de 1 milhão e 200 mil habitantes, esses que são potenciais consumidores de Marília, e nós queremos mostrar diferenciais para que esses consumidores da região possam vir à Marília e fazer as suas compras. E na de Implência, é uma preocupação que continua na economia nacional. Em Marília, realidade? Olha, em Marília ainda a inadimplência continua alta, nós temos aí, no montante geral dos últimos 5 anos, mais de R$ 17 milhões em inadimplência, se computar o mesmo período do ano passado, o aumento de registros foi quase 50% no número de registros, ou seja, existe uma preocupação ainda do comerciante na questão das vendas, do crédito principalmente. Porque, se por um lado o comerciante precisa vender para poder movimentar a economia e honrar os seus compromissos, o que dificulta é a incapacidade do consumidor de honrar os seus pagamentos, que acaba ocasionando aí um processo em cadeia e fazendo com que o comerciante também não tenha recursos para poder honrar os seus compromissos. Comércio de Marília, mais algum destaque, Guto? Olha, é importante ressaltar que o comércio, ele tem horários especiais de funcionamento, e no próximo sábado o comércio estará funcionando até as 17 horas, dando um tempo maior para os consumidores regionais poderem vir às compras. E que também a diretoria da Associação Comercial está preocupada na realização de campanhas setoriais. Na última semana e esta semana também, tivemos reuniões com comerciantes da Zona Sul para que nós possamos montar um piloto de uma campanha exclusiva para a Zona Sul da cidade de Marília, e dando certo nós vamos estender para as outras regiões também. Mas o que vale ressaltar é a união dos comerciantes daquela região com o objetivo de fidelizar o consumidor daquela região e também é fortalecer a economia do nosso município. Imprensa de Marília está destacando. Cobrança ilegal está utilizando cartórios e bancos para golpe contra os lojistas do comércio de Marília. O que está acontecendo, Guto? Olha, no passado nós tínhamos aí as cobranças indevidas das listas telefônicas, onde as empresas mandavam boletos para as empresas, fazendo com que elas pagassem por aquilo que não é devido e que não tivessem um contrato assinado por essas empresas. Hoje, como que essas empresas estão atuando de lista telefônica? Elas estão mandando direto para o banco, cobrança com registro, e essas cobranças estão sendo enviadas direto para o cartório. O comerciante, quando ele toma conhecimento que existe uma cobrança, já está no cartório. E quando está no cartório, existe todo um custo para o comerciante entrar com uma ação suspensiva de protesto, ou seja, toda uma burocracia necessária para que ele possa provar que ele não é devedor daquele boleto. E o Departamento Jurídico da Associação Comercial já está tomando as providências cabíveis junto ao Ministério Público e aos órgãos competentes para que esse tipo de ação seja coibida, não só pelos cartórios, mas também pelos bancos que emitem esses boletos e acabam remetendo direto para o cartório. Aquele comerciante que, porventura, tenha recebido alguma cobrança indevida, nós orientamos que ele procure a Associação Comercial e leve esse boleto ao Departamento Jurídico para que ele engrosse os documentos que nós estamos levando às autoridades para que elas tomem as atitudes legais cabíveis. ... do José Augusto Gomes, superintendente da Associação Comercial e Industrial de Marília. Destaques do momento. Bolsonaro assina pacote anticrime de Sérgio Moro, dividido em três partes. Caixa 2 não tem a mesma gravidade de corrupção, diz Moro, sobre o pacote de leis. Maia nega que haja resistência para votar criminalização do Caixa 2. Pacote não atrapalha andamento da reforma da Previdência, segundo o ministro Moro. Paulo Preto, o ex-diretor da Bersa, é preso. Ele é acusado de corrupção superior a 100 milhões de reais. Presidente da Confederação Nacional da Indústria, preso em ação contra desvios. no turismo e no famoso Sistema S. Senado aprova convite a Bebiano para falar sobre candidaturas laranjas. Depois da tragédia de Brumadinho, onde 400 pessoas morreram por falta de ação preventiva, o governo agora corre atrás com relação ao prejuízo das barragens mal estruturadas. Confira. De acordo com a resolução, todas as barragens a montante que estão desativadas devem ser eliminadas até 2021 e as que estão em funcionamento até 15 de agosto de 2023. A medida da Agência Nacional de Mineração também proíbe definitivamente a construção de novas barragens de mineração nesse método, que era utilizado tanto na barragem de Brumadinho, Minas Gerais, da mineradora Vale, que rompeu no mês passado e deixou até agora mais de 160 mortos e mais de uma centena de desaparecidos. E também da Samarco, em Mariana, que em 2015 deixou 19 mortos e inúmeros danos ambientais. A barragem de contenção de rejeitos é uma estrutura usada para diminuir os impactos da mineração. Serve para evitar que minérios ou resíduos sigam diretamente para os rios. Pelo método a montante, agora totalmente proibido, os diques de contenção da barragem se apoiam sobre o próprio rejeito ou sedimento. Ou seja, o corpo da barragem cresce em formato de degraus sobre o próprio rejeito depositado. O modelo a montante era uma opção muito usada pela mineração entre as décadas de 70 e 90, porque possibilitava menor custo ao empreendedor. Segundo a Agência Nacional de Mineração, das mais de 700 barragens de rejeitos de mineração no Brasil, 84 têm método de construção de alteamento a montante. Destas, 43 são classificadas como de alto dano potencial. Ela acaba sendo uma condição não muito segura, por causa que você está apoiando um barramento em cima de rejeito. Ou seja, material não classificado, que às vezes tem água, pode não ter água. E cada vez que você coloca o material, você consegue fazer uma mudança na densidade ali. Ou seja, é sujeito a movimentações por baixo do barramento. Isso torna ela um pouco mais perigosa. A gente sabe que isso vai ter um certo impacto no setor, porque uma barragem de alteamento a montante, ela é praticamente 60% mais barragem, mais barato, desculpa, do que o outro método. Então, realmente, empresas de pequeno porte podem sentir um pouco isso, mas estamos falando de vida de pessoas e de uma sociedade. Então, é uma ação que tem que ser feita. A resolução da Agência Nacional de Mineração determina ainda que as empresas responsáveis pelas barragens ficam proibidas de manter e construir qualquer instalação, fazer obra ou realizar serviço na zona de alto salvamento da barragem, seja permanente ou temporário, que inclua presença humana. A zona de alto salvamento é a região que está a 10 quilômetros das barragens ou que pode ser atingida por eventual inundação em até 30 minutos. Toda barragem de alteamento a montante imediatamente tem que fazer remoção de estruturas físicas, escritórios, tudo que tiver ao longo da área de inundação dessa barragem. E nós esperamos que o mesmo seja feito tanto pela Defesa Civil ou pelas prefeituras na questão das populações que estão assentadas dentro dessa área de alagamento. Destaques do momento. Consumo de energia em janeiro cresceu 6,6% por causa do calor. Economia brasileira aumentou 1,1% em 2018. Inflação do aluguel, contrato vencendo agora, 7,24%. Reajuste. Daqui a pouco, três caminhões e uma vítima fatal na rodovia Marília Assis e a luta contra o alcoolismo. Já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho